Olá, hoje eu vou preparar um baião de dois simples com frango frito, essa xícara tem 250 ml e um litro de água, tem que ser muita água, que é a água que eu vou cozinhar o arroz. Na panela de pressão, eu vou colocar aqui o feijão e a água. Agora, eu vou levar ao fogo, quando pegar a pressão, conta 10 minutos e abra a panela para ver como que tá o feijão, porque o feijão tem que ficar firme. E retira toda a pressão, porque se deixar a pressão, ele continua cozinhando. O meu, eu abri com 10 minutos, ainda tava um pouquinho cru, aí eu fechei a panela, deixei na pressão por mais 2 minutos e ficou assim, no ponto. E aí, reserva. Nessa panela, eu vou fazer o arroz. Aqui eu tô colocando banha, pode ser com óleo, o que a pessoa gosta. Eu vou temperar com pimenta do reino, pimenta malagueta, sal e alho. Agora, acrescento arroz, deixo o arroz fritar um pouquinho. Esses pontinhos escuro, é a pimenta do reino. Eu gosto bem ardidinho. Depois de fritar bem o arroz, se já tiver bem passadinho, agora vamos colocar o feijão. Coloca o feijão e toda a água dele. O arroz vai ser cozido na água do feijão. Essa quantidade de tempero ficou bom o sal, mas se precisar, coloca mais um pouquinho. E se a água também precisar, no final o arroz estiver duro, pode colocar mais um pouquinho de água. Essa medida deu certo, a quantidade de água. Agora, é só deixar cozinhar. Dá uma mexidinha. Não tampa a panela toda, deixa a tampa assim meio tortinha. E aí, quando o arroz já estiver começando a secar, tampa por completo. Pronto, o nosso arroz já secou. Tá vendo como fica lindo? Só que ele ainda fica meio úmido. Aí, você tampa de novo, já com o fogo desligado, e reserva. Após 10 minutos, ele fica assim, bem sequinho. Fica uma cor bonita, por causa que ele adere à cor do feijão. Agora, nós vamos fritar o frango. Aqui, eu já coloquei banha. Vou colocar mais só um pouquinho. Deixa ela esquentar. Não pode ser ponto de fumaça. É quente. Quando ela começa a sair umas bolinhas, tá quente. Agora, vamos colocar o frango. Esse frango, eu temperei com sal, alho, pimenta do reino, pimenta malagueta, açafrão e coentro. E gotas de limão. O limão ajuda o frango a ficar sequinho e crocante. E também deixa uma cor dourada no frango depois de frito. Faz toda a diferença o limão. Aqui, quando você vai colocando a gordura, os pedaços encolhem um pouquinho. É só ajustar e colocar mais um pouquinho. Dependendo da quantidade, frita de uma vez. Outra coisa. Tem que ser uma panela bem grossa. Panela fina não funciona. Ele queima, não frita. Aí, deixa quietinho. Só vai virar do outro lado quando a parte de baixo já estiver dourada. Deixa ele quietinho, fritando. Aqui, ó. Começou a dourar a parte de baixo. Aí, eu vou virando um por um. Vira tudo. Deixa quieto de novo até dourar a outra parte. Aqui, ó. Já tá douradinho. A cor fica linda. Essa cor é por causa do limão. Agora, já desliga o fogo e retira da gordura quente. Fica bem sequinho. Fica crocante. Olha que lindo que ficou o nosso peito de frango. Agora, se eu servir, vou preparar o prato. Olha aqui a combinação perfeita. Baião de dois. Peito de frango frito, bem sequinho e cheiro verde a gosto. Uma delícia. Bom apetite. Muito obrigada por assistir o vídeo. E até o próximo. Um beijo e tchau. Tchau. Tchau.